Rapaziada, então o geladão ligado lá já fez vento E aí o plano, o plano é botar ele de ré aqui ó Levar ele de ré entre esse caminhão e aquelas peças ali ó Levar a traseira bem perto do diferencial dele lá né Só tem que deixar um espaço pra empilhadeira entrar atrás primeiro Nem que a gente, ou assim, deixar ela mais aberta um pouco Tem que deixar ele bem aqui ó Tem que a traseira dele até aqui ó Tem aqui ó suficiente pra mexer Pode dar boa, vou lá Aí sim, Serjão, bom dia Dudu de Osasco por cá Quero te mandar um abraço e um parabéns eu pela tua viajada aí Pelos lugares onde andaram Sabe, na vida as coisas mais difíceis é mudar conceitos E você mudou conceitos, pelo menos meu e de muitos aí que vem A turma via no Iveco aquele tipo do caminhão que só perturbava Mas você mudou, você tá com um caminhão das antigas mostrando o valor dele A Iveco tem que dar um prêmio pra você, cara É muito fácil tá em cima de um highway, de um SUV e mostrar as coisas boas da vida Mas tá lá no geladão lá, né A antiga, né O Stralis E mostrar, eu mesmo tinha o mau conceito da Iveco Eu por mim, eu nunca compraria um Iveco na vida Eu tenho, meu tio é empresário Tem várias marcas na empresa, mas Iveco não tem Né, porque a gente foi criado naquele conceito, né Que às vezes pra encher o tanque do Iveco tem que desligar o motor Mas você mudou esse conceito, né Iveco tem que dar um prêmio pra você Um abraço, meu amigo Você é o único que representa a Iveco 100% Nenhum outro mostra uma realidade que você mostra, né Eles tem que valorizar muito você Um abraço, meu amigo Roda a vinheta aí, Fabiola Tamo junto Rapaziada, agora o plano é o seguinte Vamos botar a empilhadeira aqui, ó Empurrar com o garfo Ela toda pra frente de novo Vamos ver se eu consigo Acho que se empurrar no meio vai só entortar o ferro ali Vou ter que pegar mais no canto Empurrar um pouquinho um lado Um pouquinho o outro Vai nivelando, trazendo ele pra frente Depois correr uma soldinha Não é muito complicado não Mas exige fazer a coisa certa Se dá lá no meio já entorta tudo Passa direto E agora vocês vão presenciar uma coisa Que muita gente nunca viu Aqui, ó Eu me criei fazendo um motorzinho perto Pegar com faixa de fogo Pegava um pedaço de pano Amarrava num pedaço de pau Jogava diesel Fazia fogo Arrancava o filtro do ar fora Jogava o... O... O faixa de fogo no filtro Batia, ele chupava aquele fogo pra dentro e pegava E agora vai fazer pegar no maçarico Olha aí Pronto Ó Ó o fogo lá pra dentro tá aquecendo Opa Pronto Botou fogo demais lá dentro, né Não, não Tem lógica Tá querendo botar um spray no maçarico Mas não... Esse maçarico foi muita pressão lá dentro Não... Vai O maçarico só serve pra dar uma aquecida Dá uma esquentada ali dentro Vai uma caloria Ó, também gostei da tampa do filtro Realmente, ó A tampa da hora Ei Eu gostei da tua tampa do filtro ali Realmente, ó Realmente É uma tampa do primeiro Ha 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 Ei Ei Quem manja disso aqui é a estuma Um pouquinho de cada lado, talvez Um pouquinho aqui, um pouquinho lá Já viu ali Um pouquinho de cada lado, talvez 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 A gente vai lá, que não! A gente vai lá, que não! Isso, mais embaixo No meu ponto de vista Eu queria baixar mais um pouquinho É, tem que baixar mais um pouquinho pra ela não escapar Se escapar e pegar na sinaleira Se escapar e pegar na sinaleira É mil e duzentos conto cada uma dessas Queres tentar o lado de lá um pouquinho? É, tá os dois lados Só que vai te atrapalhar porque ele vai ficar até em cima Vai ficar longe Aí ele vai vir aqui Pois é, ele ergue e tem um pino pra travar Não, é demais Ele tem que ir Ele tem 20 centímetros pra ir ainda É, porque ali na verdade não precisava nem cortar o suporte Vamos pôr, tirava só ali, né? Não, o que tá segurando não é ali É aqui, né? É esse aqui Aqui eu teria que cortar essa douradinha aqui Só essa douradinha Pra tirar a pressão Pode ser O garfo lá vai abrir, vai rachar o pau Um trabalho supervisionado por técnicos do trabalho Eles infartam Todo mundo de luva Todo mundo de capacete Tudo com protetor auricular e máscara devida à fumaça Ah, agora sim Se bota na ponta do garfo E arraxar o pau Deu boa, deu boa Não Bota virado pra cima que ele não cai Ah, tá em cima do para-choque Aí, ó Agora vai lá Vai pegar uma corrida? Rapaz, você pega uma carreira lá dentro daquele mato Lá e dá laguinho O Catarino é doido? O Catarino é doido? O Catarino é doido? Vamos lá Vamos lá Quase, quer dar uma dessa do outro lado? Agora já podia dar uma no meio O que é isso? Quer dar uma forçadinha no meio dela Só para endireitar Porque ali vai ter que empurrar A empilhadeira tem que ficar segurando para soldar Não, sem perigo Mais uma dessas Bom, fechou Fechou Agora só vai ter que ficar segurando para soldar Aqui está bom Mas tem que ficar forçando Na verdade ela dobrou Chegou a passar aqui Aham Aham Quase É, o bom é Uma coisa de cada vez Mas depois eu vou falar com ele Para nós já endireitar esse para-choque Porque ele é um pouco para cá Já comprei ele assim, né Ver se conseguimos levar ele um pouquinho para lá Olha como ele é fora E suporte com Dracal Aê, tem que ficar Não, não, não Vem Isso, isso, isso Aê, aê Fechou De primeira qualidade Ele mete o pé Deixa embaixo do garfo Ele tem que ter consciência Que nós somos carne e osso É, a segurança A gente trabalha tudo Para ser bem real Catarina, para ser bem real Nós fomos criados assim Meio de rolo Nós temos um trabalhar meio avacalhado Né E vai lá e pega com a mão Já joga e tal Mas tem coisas que a gente não sai A gente vê que vai dar errado Eu vi explodir aquele coisa ali Botar o maçarico lá E daí vem com Coisa de spray do lado Isso aí eu regaço Tudo a cara Mas é boa Show de bola E eu nem Aquela ali, né É Que fica um gás dentro ainda, né E fica ainda no sol Nessa caloria toda Eu tenho uma relata dessa Eu falei, eu não me preocupo No meu lucro do trabalho Se o cara não render nada Não tem problema Mas que não se machuque Que não me dê prejuízo E tá vendo como é segurança Em primeiro lugar Já tacou os dedos Eu achei que não tava ligado Na tomada Que ele tava enfiando Os dedos lá dentro E tava mesmo Que ele enfiou aqui Já ligou lá Eu tava ligado na tomada Tu sabia que tava ligado, não? Tu sabia que tava ligado? Eu pego os dois fios aí Não me dá nada É Eu não acostumei a ligar Tudo aquilo A não ser que você esteja Com o pé na umidade Daí é um abraço Eu não aconselho ninguém Pra ver Tu sabia que tem alguma coisa A ver com o próprio Organismo da pessoa? Tem um negócio Em matéria Falando sobre isso E um dia Num restaurante lá É a pele, é a pele Dava choque em todo mundo Pepe Aaaaaaah